Oi, eu tô aqui, eu vou no outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Arena E é o seguinte, pessoal, hoje nós temos um gameplay diferente, nós temos um gameplay do formato Brawl O formato Brawl é o formato que chegou no Arena hoje, eu estou postando esse vídeo apenas algumas horas após a liberação do formato E é o seguinte, resumindo muito bem, tá, você pode clicar aqui nesse botão, se você tiver o Arena Deixa eu tirar minha câmera pra vocês poderem ver o que eu tô mostrando aqui, ó Vocês podem clicar aqui, nesse clique aqui, pra vocês verem mais informações sobre o Brawl Mas resumindo bem, é um formato singleton, ou seja, você só pode usar uma cópia de cada carta Você tem que montar um deck de 60 cartas e ele tem que ser baseado numa criatura ou Planeswalker lendário Sendo que as cartas do seu deck precisam ser da cor, ou das cores, da carta que você escolheu pra basear o seu deck, beleza? O vídeo que vocês vão assistir hoje foi o gameplay que eu fiz com a minha run aqui no Brawl, né Com o deck de Nicol Bolas, certo? Eu peguei a lista da internet, eu não alterei nada Eu achei que ela funcionou muito bem, vocês vão ver aí durante os jogos Ela não tá perfeita, mas ela tá bem legal E eu vou deixar na descrição do vídeo a lista pra quem quiser, beleza? Então, antes de nós irmos para o gameplay, eu gostaria apenas de avisar que esse vídeo tá sendo feito em parceria com a loja X-Place A X-Place é uma das lojas que patrocina o nosso canal E vocês podem comprar cartas de Magic por lá, inclusive a lista que eu usei, ela tá aqui, ó E vocês podem comprar essas cartas lá, cara A grande maioria delas tá disponível no site por um preço bacana Vocês podem usar o cupom UMOTIVO5 lá pra ganhar 5% de desconto e dar uma força aqui pro canal Se você é de São Paulo, dê uma olhadinha, considere passar na loja física da X-Place Passa lá, diz no balcão que você conheceu a loja através do canal Pede o desconto lá do UMOTIVO5 que eles dão também Então, eu acho que é mais ou menos isso, meus queridos, tá? Eu espero que vocês gostem do gameplay de hoje E não se esqueçam que eu estou ao vivo de segunda a sexta-feira no período da tarde Naquela plataforma de streaming roxinha que vocês conhecem E eu acho que é isso aí Espero que vocês gostem do gameplay de hoje Fiquem aí com o vídeo Vamos começar o evento de lançamento do Brawl E eu vou começar jogando com esse deck de Nicol Bolas, tá? Eu peguei ele na internet e ainda não mexi Mas é só pra gente medir um pouco a febre do evento E aí, Sami, belezinha? E aí, pessoal, vocês já jogaram alguma partida de Brawl aí? O que vocês estão achando? Ok, estamos contra um deck de Nissa Tá bom André, fala com a Wizards pra eles arrumarem esse jogo Tô há mais cinco meses tentando jogar, mas sem sucesso Porque não importa o que eu faço, crasha toda a partida Caraca, mano Que coisa triste Queria eu poder conversar com a Wizards diretamente sobre isso Acho que eu vou fazer aqui primeiro o portão Meus terrenos estão entrando todos virados, né? Mas aí eu posso fazer um Disfigure ou um Duras Vai ter que ser um Duras aqui Bom, temos uma opção só Ele vai ter no próximo turno um Yorvo Ou uma Hydra Eu não vou ter resposta pro Yorvo Então você recebeu uma donation minha e nem me avisou Eu não vi Eu não vi porque veio pelo PicPay Só vi quando você me mandou mensagem Ok Bom Eu acho que é bem seguro dizer que no próximo turno ele vai fazer uma Nissa, né? Tipo, eu não consigo pensar em outra jogada que ele vai fazer aqui Então eu vou precisar manter esse Negate Up Só que também é possível que ele tente fazer a Hydra Porque ele sabe que eu... Quer dizer, ele vai fazer a Nissa se ele tiver a Land, né? Se ele não tiver... Mas eu acho que de qualquer forma Minha única jogada possível aqui é fazer o Castelo e passar Porque fazer um Disfigure não faz sentido Vamos ver aí o que o nosso Podente faz Eu acho que deck de Nissa tende a ser muito forte, cara A sala já tá no clima de sexta? Pois é, amanhã volta a nossa Friday Disco Vamos torcer pra ele baixar uma Land e fazer a Nissa, né? Senão ele vai acabar fazendo essa Hydra aí Eu não vou ter como responder ela E eu tô com falta de terrenos aqui Então... Sei lá, talvez no próximo turno a minha melhor jogada Seja fazer uma Muyangling Tipo, não me parece muito bom Ela vai entrar com dois marcadores Eu até consigo fazer um Disfigure E ele bate cinco, né? O que é bem ruim aqui Bom, uma coisa é fato No próximo turno a Nissa vem A Nissa vem com certeza Bom Aqui eu vou ter a opção de fazer a minha Cripta de Sangue Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer É fazer a Cripta Esperar que ele faça a Nissa agora Anule a Nissa E depois volte de Nicobolas, né? Eu acho que é a melhor pegada Eu volto de Nicobolas destruindo o Iorvo E aí a situação fica um pouquinho melhor pra gente Você acha o Brawl mais acessível que o T2 no Arena? Cara, essa é uma ótima pergunta, cara Essa é uma ótima pergunta Eu não sei Porque assim O Brawl, ele é um formato que vai te punir menos Por não ter as cartas, tá ligado? Tipo, se você não tiver uma carta específica Não vai fazer tanta falta Porque ela é só uma e meio a sessenta Não é tipo quatro cópias daquela carta, tá ligado? Tá, isso aqui gera três, né? Então, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, seis Isso aqui é um bicho 3-3 Caraca, mano Sério? Damn Nossa, isso me ferrou muito agora Porque assim Eu vou perder o Nicobolas, tá ligado? Mas eu acho que eu tenho uma jogada ok no próximo turno Ah, vai pra zona de comando Tem uma jogada ok no próximo turno Assim, ele vai ter três, quatro, cinco, seis Ele consegue fazer a Nissa se ele quiser O que eu vou fazer Eu acho que é causar quatro pontos de dano aqui Eu vou memilar Porque eu acho que eu tenho mais interação com o cemitério que ele Ele precisa fazer a Land pra fazer a Nissa E eu tenho resposta imediata pra Nissa Tanto no Bounce quanto no Kill aqui Eu acho que eu vou fazer o Kill, provavelmente, porque é melhor Ok, bicho 6-5 Desvira o terreno que você controla Se torna uma criatura 5-5 elemental É, não gostei muito disso aí não O que a gente vai fazer aqui? Eu acho que a gente pode fazer um Bounce Aqui Mas eu só tenho Aqui Aqui A gente dá um Bounce aqui Pra atrasar um pouquinho ele A gente faz a Lifeland A gente até pode fazer um Opt Porque eu não vejo problema nisso Genete me parece bom E a gente bate quatro E vamos passar Eu queria muito que isso fosse instantânea, né? Mas não é Tem um pacote de boas-vindas novo na loja, André? Não sei A gente pode ver isso assim que essa partida acabar Não dei uma olhada nisso ainda Bom Eu acho que aqui Eu posso fazer o Nicobolas Matar o bicho dele E aí segurar O meu O meu 4-4 Porque se ele fizer a Nissa Eu quero ter a opção De bloquear o 3-3 Que a Nissa vai criar Pra não perder o meu Nicobolas Eu acho que essa é a pegada Se tivesse vigilância Eu até bateria Ele vai fazer a Nissa É muito difícil ele ter uma jogada melhor Que a Nissa aqui, né? Só que eu vou felizmente Ter uma resposta imediata Pra Nissa E eu ganho as habilidades do Nicobolas Não que vai fazer tanta diferença, né, Mans? Isso aqui gera 3 mana Se ele tiver uma removal pra cá Aí a situação vai ficar um pouco estranha Mas nada demais também Não bateu Tranquilo Pra mim isso tá muito bom E daí eu faço o seguinte Eu não vou usar a Ancinomancia Por enquanto Eu vou só Destruir isso aqui Perco 2 de vida Subo o meu Nicobolas O que que ele perdeu aqui? Troll desafiante Aí eu consigo fazer Não consigo matar esse bicho Eu vou Eu tenho 3, 4, 5 mana Mas eu vou fazer isso aqui Isso aqui Eu vou fazer isso aqui Isso aqui Eu ainda não preciso bater, na real Como funciona esse formato? O Arena te dá algum deck inicial Só pra ele? Não, você monta os decks você mesmo Samy, a gente pode fazer um sorteio Se você quiser Se você tiver interesse A gente pode fazer um sorteio Do seu deck Tipo, bota algumas opções A galera vota E André, vim do YouTube Baixei a Twitch pra ver suas lives Valeu, Nando Brigadão, mano Bem-vindo Espero que você esteja gostando aí Ok Isso é meio chato Isso é meio chato Mas também nada demais, né? Nothing to worry about Bom, eu vou ter que fazer ele sacrificar uma criatura Porque é assim que a vida funciona Uma criatura e um artefato, né? Isso é bom Então, crio uma ficha aqui Eu subo primeiro Pra comprar um card Ele perdeu a carta da mão Agora eu mando ele sacrificar Uma criatura É, não dá pra escolher dois, na verdade Tem que ser a criatura Vai ser Eu acredito que ele vai sacrificar o 3-3 Mas também é possível que ele sacrifique o Ronas Pra mim é legal se ele fizer isso Não foi o caso Então aqui eu vou baixar meu terreno Vou baixar você Não posso bater um aqui, né? Meio bosta Vou só passar o turno mesmo Que deck é esse? Esse é um Grixis Uh, esse draw foi bom Esse é um Grixis baseado no Nicol Bolas É um draw Vamos ver o que ele faz aqui Bom, se ele bater só com esse bicho 5-4 Ele bateu com o Ronas ali Ele tem atropelar? Não tem Nesse caso Eu vou só Dar um jump block aqui Ai meu Deus Ele bateu com isso também Eu não vi Cacete Ele bateu com isso também Não acredito Ai, não Caraca Eu achei que ele tinha batido só com o Ronas Nossa, fiz besteira agora Fiz besteira das grandes Pessoal Mouse aí pelo Miss Play Eu juro pra vocês que eu achei que ele ia bater só com o Ronas Tipo, se ele tivesse batendo com o 4-4 Eu bloquearia aqui E não perderia o meu Nossa, que idiota Foi mal Foi mal My bad Vamos tentar voltar pra esse jogo Se é que tem como Eu acho que tem, né Tem Quer dizer É pra ter E aí, Garabiri Beleza? Vamos bater aqui Bom, agora eu vou bloquear Porque eu não sou imbecil Pronto Nossa, que bloco estranho que eu dei, mano Porque eu juro pra vocês que Ele tinha batido com uma Aí ele clicou pra trás E não bateu mais com ela E bateu com a outra Mas, sei lá Vi errado Mas deu pra ganhar mesmo assim Acho que a gente tava muito na frente, né Vamos lá, mano Aí o Ron vai ter seu próprio ranqueado Ou vai ser só o evento Eu confesso que eu acabei de abrir o arena Que só cliquei no evento do Ron Não dei uma vasculhada ainda Eu acho que por enquanto é só o evento, cara Montei um deck agro control só com mágicas Sem nenhuma criatura É o tipo de deck que eu gosto Pessoal, como tem bastante gente assistindo E bastante gente comentando no chat Quando alguém fizer uma pergunta Que alguém do chat souber a resposta Pode ficar à vontade pra responder Beleza? Se alguém pergunta com qual deck a gente tá jogando Que evento a gente tá jogando E você souber Porque você chegou na live antes Ou porque eu já respondi Pode ficar à vontade pra responder Niv-Mizia tinha uma carta que me assusta bastante, cara Bom 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 Fiz uma donation ontem e hoje dei sub no canal Muito obrigado Queria saber se você já fez alguma atualização do deck de Celestine Com as cartas de Tronjo Drain Se não fez era meu pedido Farei Valeu aí Gabs A gente vai focar um pouco no Brawl hoje Mas talvez ainda hoje Ou quem sabe na próxima live se você assistir É só falar que eu vou estar com o deck em mãos E a gente joga Beleza? Bom, eu preciso buscar minha terceira fonte de mana preta Aqui pra fazer o Nicol Bolas Eu acho que a hora é essa Então eu vou passar o turno pro meu oponente E eu tô numa situação que eu adoro Quando eu tô jogando contra a Control Que é aquela situação em que Eu vou fazendo a passada dele, a visão da que o meu mante E ele não vai poder anular Porque se ela anular a visão Ele não vai ter como anular o Nicol Bolas No caso O ponto negativo aqui É que ele sabe Que a gente tem o Nicol Bolas Então Isso é meio chato Tá ligado? Mas não faz mal É Talvez agora eu tenha que tomar uma outra decisão Porque deixar esse vândalo fada vivo É meio bosta Ele vai fazer tipo um Radical Idea Ou qualquer coisa pra comprar carta Eu vou tomar um só Tá de boa Ok Ok Temos algumas decisões a tomar Bom, eu vou fazer um Disfigure Aqui Pegar minha terceira fonte de Mana Preta E aí agora é o seguinte Nós temos algumas opções A opção mais óbvia É fazer o Nicol Bolas E matar esse bicho Essa é a opção mais óbvia E é o que eu vou fazer Só que qual que é o problema disso? Se o meu oponente tiver um Choque Um Burnzinho qualquer Ele pode matar o meu Nicol Bolas Eu vou pagar pra ver Porque eu não quero gastar uma Uma Hérice de Lava E um Choque nisso E tipo Gastar duas cartas pra matar uma Não fazer o meu Nicol Bolas Então eu acho que Tipo A vantagem de eu fazer o Nicol Bolas E ele sobreviver É muito grande Tipo Se ele sobreviver aqui A gente vai ficar bem à frente Eu acho Porque eu vou subindo ele Até ele baixar o Niv-Mizzet Tá ligado? Beleza Isso pra mim tá ótimo Eu consigo matar esse no Lava Coil Vou primeiro subir Sempre sobe o Nicol Bolas primeiro E aí, Cráudia, beleza? Tô montando um Mono Head O que você colocaria? Choque, Alfinetada ou Fogo Interior? Depende do Mono Head, Garabir Como é que é o deck, cara? Como é que o deck se comporta? Bom, aqui eu vou fazer... Acho que o Lava Coil, né? Não tem muito o que tomar de decisão É Lava Coil aqui pra matar Mantenho a Tormentar up O que eu queria mesmo era ter mana pra fazer o Lava Coil E o Estupefazer Esse Estupefazer vai ser muito bom aqui Provavelmente vai ser uma carta muito legal O cemitério do meu oponente ainda tá meio fraco Passar Aí agora eu vou tentar dar um choque aqui Tipo, vamos ver Ele não pode adaptar, né? Tá longe ainda Ok Vamos subir É bom subir o Nicol Bolas primeiro Porque a gente compra mais carta, né? Tá bom Eu vou fazer o meu portão aqui Deixa eu dar uma olhadinha no que ele tá exilando aqui É, ele tá exilando umas cartas Ok até Não é tipo terreno Se bem que terreno não tá sobrando, né? Agora é o seguinte Na manutenção dele Eu vou tentar fazer o Estupefazer Pra zoar o jogo dele, tá ligado? E eu vou fazer na manutenção Porque se ele tiver um counter Ele que se vire, tá ligado? A menos que ele se tape pra fazer alguma coisa aqui Ele vai fazer um Radical Idea Descartando Nesse caso, velho Nesse caso Como ele tem uma carta só na mão Pode ser tipo um Negate, né, velho? Compre uma carta aí, vai Compre uma carta aí Trocou uma desconhecida por outra Eu vou fazer agora Dou dois de dano nele Só torcer pra ele não ter o Negate, né? Tipo, o Negate me ferra Ou algum counter assim Mas pelo menos ele se tapa E não faz o Niv-Mizzet Tá bom Ele tem o counter Pelo menos o meu Meu bicho fica vivo, né? O meu Nicol Bolas Ai, mano Como eu não queria milar isso aqui, velho Se eu faço aqui roubando o terreno dele Seria tipo uma maldade suprema Difícil ele ter uma boa jogada aqui Ele tá procurando o terreno, né? Vamos ver se ele acha Tá bom Começar padrão, né? Subindo O Chester acabou de entrar no quarto Nossa, ele tá perdendo os terreninhos dele Aí é... Putz Aí complica bem a situação, né, mano? Eu não preciso nem fazer isso aqui, tá ligado? Eu vou só Passar o turno pra ele Porque a situação tá simplesmente boa demais pra mim O que foi, gatão? Quando o Chester meia aqui perto Vocês ouvem? Eu acho que dá pra ouvir, né? Pelo menos um pouquinho deve dar pra ouvir Passou... Aqui eu vou comprar duas cartas Sim, dá pra ouvir Ele não tem a terceira mana vermelha É isso que é complicado, né? Ah, o Chester subiu no meu colo Eu tô de camiseta preta Bom jogo, bom jogo, mano Yes! Então acredito que eu achei que era a minha gata Que tá na cozinha Aí Ok A mão tá interessante Temos um ramp legal agora Essa mão Ela não me parece tão interativa Quanto as outras, né? As outras vieram com vários Kills iniciais e tal A gente tá contra a Torbran aqui Que não é um deck Que eu acredito que seja fácil de bater Mas vamos ver Fazer o portão primeiro Eu diria que essa aqui Não vai ser tão fácil, meus amigos Eu diria que essa aqui Vai ser bem difícil Não sei se ele curva, né? O cara curvou Muito bem Muito, muito, muito bem Bom Vou fazer o Durez aqui Primeiro Tirar a Braçolâmina É, e como se não fosse o suficiente Como se não bastasse Ele vai fazer o Gigante turno 3 Então, tipo assim Ele curvou Da melhor forma possível Se ele fizer Gigante turno 3 E Torbran turno 4 Eu não acho que tenha deck algum Nesse formato Que consiga segurar o meu oponente O que eu posso torcer Para que aconteça É Eu comprar um Cry of Carnarian Um dia Ele fez errado aqui Ele deveria ter pago antes Para poder dar o mentor aqui, né? Ele subutilizou o turno dele O André nem viu o sub Opa, eu não vi mesmo Desculpa Deixa eu abrir aqui Minha página de subs Bom Eu posso fazer a Mui Anling Eu posso Fazer o Carniceiro Eu posso fazer o Nosso Cinete Arcano Eu acho que eu tenho que fazer O Cinete Arcano Caraca, tá bem ruim a situação aqui Porque se ele faz Lend Torbran Ele bate um bilhão aqui Aí ferrou muito Só que se eu faço isso aqui Ele mata Continua batendo Ai, que jogo ruim Valeu aí Joe Ramos Pelo sub Valeu mesmo, cara Obrigado Você pode pedir um deck Se você quiser Fazer a Mui Anling Não deve ser bom o suficiente Fazer você também Não deve ser bom o suficiente Sei lá, mano Eu não tenho muito tempo aqui Porque o meu reloginho Vai estourar Então eu vou só fazer isso Mesmo e passar Porque, né Eu não acho que eu tenha Muitas escolhas não Pra ser sincero Boa tarde, dragão Beleza? Por mais que eu ainda esteja Com bastante ponto de vida Eu não tô nem um pouco confortável aqui Não dava pra fazer o artefato E a criatura Deixa eu ver Dava pra fazer o artefato E a criatura Você tá certo Eu esqueci disso Você tá certo Eu podia ter feito isso mesmo Eu ficaria com meu terreno virado Não poderia fazer o Nicobolas No turno seguinte Mas Você tá certo Faz um Brawl de Mil Do Ash Que legal, mano É uma boa ideia Podemos fazer Eu sinto que eu Posso bloquear isso aqui E dar um de dano aqui Ele tá jogando de uma forma estranha Eu confesso Confesso Bom, eu já tenho Uma azul Uma vermelha Duas pretas Pior que eu acho Que eu tenho que pegar Uma outra preta aqui, né Não sei, na real Bloquear o 3-1 E dar o dano nele O que é isso aqui? 4-3 Quando entra Escolhe um humano artefato Tá, isso aí não é o caso É Se eu baixar o meu Cinete arcano Vai ficar meio estranha a situação Porque ele vai poder baixar isso aqui Né Não é o que eu quero Acho que o que eu vou ter que fazer aqui É passar o turno É, pessoal Esse jogo tá Bem ruim, cara Eu não baixei minha land Agora também, né Quer dizer Baixei agora Mas não vou ter no próximo turno Talvez Ah, agora ele fez o Thor Tá bom Esse não fez o dragão, cara Eu não entendo O que meu oponente tá fazendo Sinceramente Eu vou causar 3 dano aqui Tentar pegar um Terreno pra matar o Thor Causou 3 em mim Caramba Ah, isso aqui entra virado Não acredito Não Ai, véi Não Não Se entrasse desvirado Tudo seria tão mais fácil, cara Tudo seria tão mais fácil Tá, agora é você Você Perdi o jogo Se eu tivesse comprado o Terreno Pelo menos Pelo menos Pelo menos Por muito tempo Resolveria o jogo É Ragnas 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 Obrigado pelo sub Mesmo assim Essa é uma carta que se eu tivesse vindo no jogo anterior seria bem legal Vontade Vontade de fazer um Durast turn 1 é muito grande Mas a vontade de baixar meu terreno virado primeiro é maior Vontade de fazer um Durast turn 2 é muito grande Bom, lidamos com a board assim Eu não deixei ele desvirar com as manas abertas Porque se ele faz um Mais 3, mais 3 ou alguma coisa assim Me complica Mostra um deck barato Sem ser vermelho que dá pra pegar mítico Cara, no canal a gente posta vídeo todos os dias E lá tem vários decks Que são bem capazes de pegar mítico Talvez valha a pena dar uma olhadinha lá Eu acho que aqui eu vou fazer Eu coagir e depois a Mu Yanling Ao invés do Kefnet Troféu do assassino incomoda Tudo aqui é muito bom na real O sentir sentido também Isso aqui tá longe de entrar em campo Ou eu tenho um negate pra ele, melhor dizendo Eu vou tirar o sentir sentido Eu acho, cara, porque volta dois bichos É muito valor, eu não gosto de coisa Tudo que eu preciso garantir é que eu consiga anular Esse bicho aí Esse troço, esse negócio Fazer isso aqui primeiro A mente é uma tempestade que pode ser controlada Ou não Vão ao todo em mim Sim Bacana Vamos lá, mais duas vitórias, é isso? Vamos lá, vamos jogando Bora jogar Essa mão também tá interessante Essa é a mão que se a gente encontrar um terreno A gente consegue desenvolver legal A chance de fazer o Dress é grande na 1 Mas a vontade A vontade de fazer o Dress na 1 é grande Mas a de fazer a dissolução na 2 é maior Vou cobrar pela assistência Não aceito nada menos que um jantar romântico Opa Se eu soubesse Tinha a gente botado pra trabalhar antes Vamos fazer aqui então A dissolução Eu não vou fazer o embelezar ainda Prefiro tirar o drop 2 dele No caso ele não tem nenhum drop 2 aqui Ele tem isso Isso aqui não me importa muito Talvez essa aqui seja a carta mais chata Mas ela tá longe de entrar no campo ainda Acho que eu vou tirar o carrasco Tipo Ah, show de bola Tipo, eu quero a Land Mas É, eu nem sei se eu quero esse choque aí Pra ser sincero Tô mais pra achar terrenos mesmo Ok Bom, eu posso fazer o Dress Pra tentar tirar esse final de eternidade Eu acho que assim eu uso minha mana melhor A primeira coisa que eu vou fazer É dar um mais 3 menos 3 aqui agora Porque ele pode, tipo Jogar muito bem E não usar a habilidade Tá ligado Eu acho difícil ele fazer isso Mas eu não quero arriscar Eu não sei se vale a pena fazer o Coagir agora Porque eu não tenho nenhuma mágica Pra fazer no próximo turno Junto com o Fogos da Invenção Então talvez eu deixe pra fazer no próximo turno Que é uma opção a mais de carta Que eu tenho pra ver, né Obrigado Jackson pelo follow Bem-vindo ao nosso canal Valeu aí também Criseira Pelo follow Apenas um player A.B.A. Dias Edu Balf Conselho de Magos Itori Folha FG Ieribito Felipe Wagner Mestre E Peter Muito obrigado aí pelos follows, pessoal Sejam bem-vindos Bom, definitivamente isso aqui é um porre Ele vai matar o meu Nicobolas Com certeza O que eu vou fazer Não vai funcionar Mas eu vou tentar Fazer isso aqui É, tipo, ficar Forte demais Pro meu oponente Ignorar, tá ligado? Quem sabe fazer isso E aí isso aqui de novo E bater oito E sei lá Quem sabe ele mata isso Ao invés do Nicobolas É bem difícil isso acontecer, né, pessoal Sejamos justos Quem sabe eu poderia também Fazer o Nicobolas duas vezes, né Se bem que o custo de convertido dele Ficaria maior Vamos dar um mais um aqui Ele vai jogar fora alguma coisa inútil Da mão dele Ok, vamos deixar na zona de comando Sempre tive um preconceito com o Brawl Mas estou acionando esse formato bem divertido Ele é muito legal, cara Eu acho ele um formato muito legal Mesmo Bom, eu Três, seis Eu não posso fazer isso aqui, né Ou posso Ah, eu posso Mas eu vou ter que pagar dois É isso? Deixa eu ver se é assim que funciona Caraca, mano Eu achei que eu não podia mesmo Show de bola Comprar a carta Meu Deus Que vida Que vida bela E aí eu vou até fazer aqui A minha Mu Yanling Tipo, posso voltar isso aqui pra mão dele Mas eu acho que eu prefiro fazer a Mu Yanling De graça Dar um O Mais O menos dois Aqui E bater E aí E aí Bora Muito bom Vamos lá Mais uma vitória E aí Meu Acaba Hoje Bora Renovar Esse Sub Aí Obrigado Dudu Pelo follow Bem-vindo ao nosso canal Yarok Ih Yarok me assusta um pouco, hein Confesso que Yarok me assusta um pouco A nossa mão não me parece uma mão boa Eu não vi muito Eu não sei se Chandra é boa nesse deck Pra ser sincero Eu precisaria de um descarte aí Alguma coisa pra Sabe Tentar desenvolver meu campo Porque Sei não Sei não Eu vou baixar a montanha Ao invés da cordilheira Porque se ele quiser fazer um bicho agora Tipo um ramp ou alguma coisa Eu prefiro matar esse bicho Tá ligado Não foi o caso Eu fiz papel de idiota Daí Tudo bem Eu ainda não vejo como baixar a Chandra agora Vai me fazer ganhar esse jogo É, eu vou fazer o Durez Porque a Chandra provavelmente não vai me ganhar esse jogo agora Quem sabe no próximo turno eu faço Chandra e Durez de novo Dependendo do que ele tiver na mão Isso aqui não me incomoda muito Vou tirar isso aqui mesmo Mas a mão dele no geral me incomoda muito Porque é uma mão muito forte Muito, 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 muito forte mesmo Como ganhar dessa mão I have no idea, my friend I have no idea Porque no próximo turno ele faz o bicho 4-4 Eu não tenho resposta pra esse bicho E esse Dark Room aí ficou da hora Valeu, Baradon Já vi alguma lista de Monoblo Tempo da nova rotação? Já vi algumas Mas nenhuma delas me chamou muito a atenção A gente fez algumas especulações Quando a coleção tava pra sair E aquelas especulações funcionaram Mas depois que a coleção veio Eu não vi nenhuma dessas versões rodando muito não Deu Só passar o turno aqui Poderia, tipo, baixar a Chandra e levar ela a 5, tá ligado? Tá Tá, proliferar aqui não muda nada Ah, eu preciso de uma remoção global Alguma coisa boa aqui, cara Os bichos deles são muito grandes Nicol Bolas Você se sacrificará pelo time, meu amigão Você se sacrificará pelo time Obrigado Hashtag Rest in Peace Nicol Bolas Hashtag Hip Nicol Bolas No chat Eu quero um hashtag Hip Nicol Porque esse aí entrou pra morrer Mas é o que a gente tem que fazer, né? You gotta do what you gotta do E a Chandra vai entrar pra se matar pelo time também Ah, ele fez uma ladra, véi Ixi Ah, tenho resposta pra ladra Tá bom Não tô mais tão triste Só que agora também 3, 4, 5, 6... É, deixa eu ver Eu posso fazer isso aqui Na ladra O cavaleiro Ele vai voltar o cavaleiro pra minha mão Muito provavelmente ele vai voltar o cavaleiro pra minha mão Assim, cara Sinceramente Eu não quero essa Chandra Tipo, eu tô muito inclinado a descartar ela Pra ver se eu acho alguma outra coisa melhor, tá ligado? Bem como esse embelezar aqui O embelezar, tipo, não é uma carta que tá me... Entendeu? Eu descartaria fácil Eu vou fazer isso Ai, arena Não Não quero dois terrenos, véi Eu não quero dois terrenos, mano Tô de boa Eu só precisava de mais um que já tava na minha mão já, entendeu? Ai, não Vai achar dois lands Achei, achei Foi você que fez eu achar, mano Não acredito nisso Rankle Ok Cara, por que ele não tá baixando esse aroque, mano? Mesmo assim Tá bom, eu sacrifico uma criatura Tá de boa Bom Eu vou Baixar o Nicol Bolas Não É, o Nicol Bolas usa minha mana melhor Veja pelo lado bom Pelo menos não tá faltando terreno É Olhando, né O lado positivo das coisas Você tá certo Quem sabe ele descarta isso aqui Ah, ele perdeu um terreno Inteligente Inteligente Bom Eu vou fazer o óbvio aqui, né Eu vou dar o menos 5 aqui Ele vai voltar pra mão dele Não Não se matou Yes Isso foi difícil, hein, mano Falta mais uma Não, fechou todas É isso É, já fechou tudo, né, pessoal? 5 vitórias É isso aí Continue jogando até o término do evento Ah, eu só preciso pagar uma vez e ir jogando pra sempre Top Ah, gostei do deck, mano Eu gostei Acho que o deck funcionou bem O que vocês acharam do deck? Achei divertido Deu pra mostrar bem como é que o deck funciona Bom, pessoal Acho que é isso Espero que vocês tenham gostado do gameplay de hoje Espero que tenha entretido vocês de alguma forma A lista funcionou muito bem Algumas cartas não vieram, né Normal quando você monta um deck de apenas uma cópia cada carta Normal que elas não venham Mas eu acho que no geral a gente conseguiu lidar bem com os nossos oponentes E levar a maioria das partidas, tá? Espero que vocês tenham se divertido Não se esqueçam da X-Plays E eu dou dois avisos breves antes de finalizar o vídeo Primeiro Se você tem interesse em ajudar o nosso canal Você pode se tornar um padrinho do canal no Padrim Você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp Pra você ter acesso aos vídeos com antecedência Pra você mandar sua lista pra mim E eu te passar um feedback Pra gente poder trocar uma ideia mais direta A partir de R$1 por mês Você pode fazer isso O cara é um negócio muito simples Se torna um padrinho do canal É coisa de um minutinho pra você criar uma conta ali Põe no cartão de crédito ou no boleto É muito simples E você pode ajudar o canal dessa forma Até por depósito ou transferência Dá pra fazer se você mandar um e-mail aqui No e-mail que tá na descrição do vídeo O outro aviso é que se você quer comprar alguma coisa na Amazon Eu sugiro que você compre pelo link do nosso canal Porque daí assim você me ajuda Se você já fosse comprar na Amazon Qualquer coisa que você for comprar Um sofá, uma cadeira, um livro, um videogame Qualquer coisa Simplesmente acesse o site Pelo link que está na descrição do vídeo E compre normalmente lá Porque assim você me ajuda muito A Amazon passa uma porcentagenzinha Do quanto você comprou pra gente E cara, às vezes Mesmo que não seja muita coisa Você vai comprar um lápis Lá não interessa É uma ajuda que você dá pro canal Beleza? Eu acho que é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido o gameplay de hoje Eu vou ficando por aqui Cliquem no like Se inscrevam no canal Comentam bacon aqui embaixo Pra eu saber que vocês assistiram o vídeo até agora Um abraço E falou!